Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais uma partida, e partidaça diretamente aqui do Rei da Mesa! De um lado nós temos Sora e seu Undead, e do outro nós temos Ghost e seu Orc, disputando uma vaguinha na final da Loser's Bracket! E mais uma edição do Rei da Mesa, Rei da Mesa de número 23! Então, Blade Masters de um lado e do outro nós teremos o que pode ser um DK Finges, mas com um Fast Finges. Então tá aí, DKzinho, só que um Finges um pouquinho mais lento. Uou! Beleza, 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 então vai ser Crypt Lord Finges! Ih, ok, ok. O que que você vai aprontar por aqui, Sora? E do outro lado, Blade Master segue farmando e vai tirando o primeiro item Ciclet! E já tirando a tier 2! As tropas de um jogador... Crypt Lord segue farmando, vai aparentar e apresentar-se aqui um pouquinho mais tarde! Mano, se eu tiver meio lento aí na narração, não liguem, porque eu já estou a 10 horas e 40 minutos fazendo live hoje e a gente tá insano, velho! A gente tá uma insanidade! O problema dessa composição do Sora é que ele não vai ter muito sustain! Então, ele não tem acesso ao DK pra ficar curando cada um dos Sculpt Finges! Então, se aparecer um Play de Master e ver essas unidades com a vida baixa, ele pode abusar sem parar dessa ausência de cura! pra gente ver... Oh! Ainda vamos ver! Por enquanto, o que que ele puxou? Não puxou nada, mano. Ele tá segurando a spell! Tá segurando a spell! Com receio que possa aparecer um Blade Master! Olha só! Blade Master aparecendo por aqui! Consegue faturar o itemzinho! Já dá de cara! E contra ele o famoso Blade Master já está em espreito Ele quer ir pra cima do Gruntzinho Ele consegue fechar o cerco pra cima do Grunt Mas o Ghost salva-te Aquele Gruntzinho foi salvo pela mecânica do Windwalk Muito bem jogada aí pelo Ghost Ele se substitui, é uma mecânica bem interessante Onde o Blade Master substitui quando ele quebra o Windwalk embaixo da unidade Então ele meio que empurra o Grunt pra longe do Surround Sei como o Blade Master pode ficar invisível novamente com o Windwalk Muito bem jogado aí pelo Ghost Pode trabalhar um pouquinho de pressão também E é exatamente isso que eu falei, comentei no começo do jogo Porque o Blade Master pode aproveitar essa ausência de cura O Crypt Lord é um pick forte no metagame É principalmente se você expandir Mas tem uma coisa que ele não consegue fazer É ficar curando as unidades Ghost vai querer fazer o campo da expansão Enquanto Sora Segue farmando, farmando e farmando também Mas Pouquinho ali ao lado Level 3 já conquistado para o Blade Master O Blade Master tá começando a ficar parudo Parudo, parudo O Shadow Hunter lá do outro lado Indo já pra tier 3 Trabalhando com o bestiário Nessa contestação Sem dó Pra onde que ele usou? Ele usou A bola de cristal por aqui Pra ver se o adversário tava farmando por ali Vai dar de cara Olha só Quem ele encontra Quem ele encontra Pode ir pra cima Ou não Pra que que ele startou? Ele startou de hex E olha só quem apareceu por aqui Grande Mata Mandando um sub pro Ed Valeu, valeu, valeu De todo o coração Mata Valeu, valeu, valeu Mata Estamos acompanhando por aqui A semifinal da Loser's Bracket De mais uma edição do Rei da Mesa De um lado nós temos Sora que normalmente joga de Orc E Ghost jogando de Orc Tá se mantendo fiel por aqui Na final Da Loser's Bracket Nós teremos Psico E na grande final Nós teremos Fear Misty acabou Não conseguindo mais jogar hoje E vamos que vamos Tô em live Você tá multado Ô louco Velho Um grande salve Se vocês estiverem fazendo leitura Um grande salve Pra quem tá aí na live Ghost Tá sofrendo bastante Tá sofrendo bastante Vai acabar perdendo O Shadow Hunter já foi pro cemitério Mandou ele Pra base Meu amigo Pro céu Acaba sendo eliminado Erro de posicionamento drástico aí O Ghost entrega um dos principais heróis dele Vai tentar fazer algum Trabalhinho ali Pra atrasar o jogo do adversário Vai ser difícil Acaba sendo pego O Dustzinho revelando Vai revelar também Se ele se transformar Na forma de Windwalk E vai que vai O Mato falou Sei nem o que você tá falando Então Mesmo assim A gente agradece A gente manda o coraçãozinho Assim ó Tamo junto O Shadow Hunter Eu me bagou Basketball O Shadow Hunter Como éJ? Pra a partir do cemitério A partir do cemitério Pra a partir do cemitério Klebr doch Porque o Shadow Canter Quaste A partir do cemitério O Shadow Canter O Shadow Wonder Como éJ? campus mas né? Mas ele pode fazer indo pra tier 3. Agora eu não sei qual que é a composição. Lich terceiro herói pode encaixar bem. Porque, bom, Lich em qualquer momento do do jogo encaixa bem. Sendo o primeiro, o segundo, o terceiro herói. E lá do outro lado, Ghost entregando bastante item nas mãos desse Blade Master. No entanto, aquele pick-off em cima do Shadow Hunter meio que quebrou bastante as pernas dele. 46 de comida. O Sauras tá com 39, mas já puxou o essencial pro seu exército. Principalmente, essas duas estátuas. E vai pegar ainda num momento desconcertante por aqui. Pode acertar com o próprio empenho segurando três unidades. Olha como vem todo o exército pra cima da horda. O Tauri foi preso por ali. Pode fechar o surround quase. O Saura consegue fechar o nosso round direto em cima do Ghost. Tauri sai no miado, miado, miado. Obrigado, Northland. Vamos manter o tom da conversa legal, tá bom, galera? As tropas de um jogador estão sob ataca. Aurem, agora vai querendo dar uma farmadinha. Ghost tá numa situação que ele vai ficar mais recuado. No entanto, pra quem que foi o item? Ah, olha só quem ficou com o item mais importante nesse campo. Eu nem vi o Ghost fazendo, eu tava dando uma olhada no chat e agradecendo todo mundo. E quem tá com um dos melhores itens possíveis pro Blademaster é o Blademaster. Olha só a coincidência. Sora depositou uma wardsinha, tem duas wards e viu onde é que tava o Blademaster. Do outro lado o Ghost farmando com tanto o Shadowhunter quanto o Tauri. E tentando pegar o level dois pro Tauri pra ter aquela pisadona no chão fazendo o a terra tremer, meu amigo. Tem alguma música que tem a terra tremer, velho? Segue aí. Ainda se mantém no barra cinquenta. Kodo pode ser punido, um pouco fora de posição. Kodo é uma unidade bem lenta, onde é que ele apanha só querendo fugir da briga, cara. Mas tá sendo uma situação que eu acho que o Sora tá conduzindo um pouco melhor, até pela pelo pelo start que ele tem. Olha só, vamos ver se ele consegue eliminar o Kodo já de start, já tá sofrendo bastante, o Tauri precisa encaixar uma boa, um bom posicionamento por aqui, bate o pé no chão, segura um pouquinho o DPS, mas não todos os heróis. Os heróis do Sora ainda estão vivos, estão lutando como se não houvesse amanhã. Sora consegue agora encaixar um bom danozinho, tá faltando um pouquinho de cura, tá? Complicado, 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 complicado para o Sora salvar todos esses clubes fins, mesmo assim. Ele continua na luta, tentando forçar, tentando resistir o Lich, toca a vida bem embaixo, o Blade Master vai conseguir tirar aquela eliminação do nada, meu amigo! Aquela Klaus mais doze tá fazendo a importância suprema nessa briga por aqui. Blade Master sendo o DPS Master e quebrando, talvez, um pouco com os sonhos do Sora manter essa briga ao seu favor. Acaba caindo pra trinta e um de supply, forçando o Poção de Vulnerabilidade e Ghost tira essa briga de uma forma muito pesada em favor da Horda, meu amigo. Senti que o começo tava interessante para o Sora, porque o tal não tava bem posicionado, ele conseguiu forçar já o Kodo de começo, mas logo em seguida... Passando né?! Esperando! Olha só ummiyor de brighten, selys do Batman! Vamos lá, olha! Verso ébit, mano! Esse é que a gente tem que jogar, hein. Você tem que jogar uma Stack na guerra nesse�0 alternate, Forex! Glass lá? a briga do Sora, porque ele não tinha muita unidade pra ficar curando com o Death Knight e acabou perdendo muita Finge, acabou perdendo o Destroyer, complicou bastante, velho, complicou bastante e o Ghost conseguiu ainda fechar com chave de ouro naquela fight, com uma eliminação em cima do Lich. Tem demais, você tá monstro, velho, monstríssimo. O Sora ainda tem duas Finds escondidas por lá. O Sora tentando abrir expansão ali no centro. O Ghost tá com 60 de supply, o Sora com 53. Três heróis. O Lich não tá num level muito forte, o Death Knight tá num level importante pra ele, mas o Ghost tá com um nível bem mais importante, level 3, 3, 4, muito importante, principalmente com o Blade Master fatiando geral, quebrando com muito do exército dos Andeads, olha esse crítico de R$198,00, surpresa! R$231,00, R$243,00! Quem dá mais pra esse Blade Master mortífero? Meu amigo, Blade Master! Essa máquina de crítico, velho! Quantos críticos apareceram de uma só vez, cara! O Ghost falou vem pra fight você também, hein? Vem e saiu tacando crítico como se não houvesse amanhã. No entanto, eu comentei um pouco sobre o valor que foi aquela briga por aqui, porque ele conseguiu uma eliminação em cima do Lich, isso criou uma larga vantagem, e deixou abrir espaço pro Blade Master brilhar cada vez mais. Então, o Ghost nessa última briga teve ajuda dos críticos, sim! Os críticos realmente cortaram muito o tempo de reação do Sora em curar, por exemplo, o Lich, curar algumas unidades, mas com certeza aquela briga aqui foi muito importante para o Ghost. Muito bem jogado, segue aí na final da Losers Bracket! Tchau, tchau!